Olha, atenção eleitor, você que é eleitor aí, em algumas cidades já está em andamento o recadastramento biométrico. O Geovã Petri tem mais informações, vamos ver. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pretende chegar a 100% dos municípios onde todos os eleitores deverão ser cadastrados na biometria. Por isso, uma série de mutirões serão realizados em 118 municípios do estado até o mês de novembro. Duas dessas cidades ao redor aqui de Maringá, uma delas é Marialva e outra Itambé. Por isso, para quem for comunicado e deve ir até as zonas eleitorais fazer esse tipo de recadastramento, deve prestar atenção nos documentos a ser levados neste local. Vamos lá, título eleitoral, documento oficial e original que contenha nome completo, data de nascimento, filiação e cidade onde nasceu, tais como identidade, certidão de nascimento ou casamento, certificado de reservista e carteira de trabalho. Além disso, é preciso levar um comprovante de residência original, atual e recente no próprio nome ou dos pais ou então do cônjuge. Quem não se cadastrar até o prazo anunciado, terá o título de eleitor cancelado. Isso impede, por exemplo, de retirar a segunda via da carteira de identidade ou então para quem quer viajar para fora do país, o passaporte. Então, até novembro, este cadastramento biométrico será realizado. No país devem ser, ou são esperados, cerca de 35 milhões de eleitores.